Você sai de casa igual uma bonequinha Toda alinhada, maquiada, xerozinha Vai lá na esquina o povo sempre diz que você é Essa, essa que eu sei pra tu E tá bem lancei pra ela Vai, 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 vai Essa, essa que eu sei pra tu E tá bem lancei pra ela Chega no baile com uma recompose No fim da noite ela perde a linha Geral já tá ligado que ela é, que ela é, que ela é Galinha, 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 galinha Você sai de casa igual uma bonequinha Toda alinhada, maquiada, xerozinha Vai lá na esquina o povo sempre diz que você é Essa, essa que eu sei pra tu E tá bem lancei pra ela Vai, 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 vai Essa, essa que eu sei pra tu E tá bem lancei pra ela Chega no baile com uma recompose No fim da noite ela perde a linha Geral já tá ligado que ela é, que ela é, que ela é Galinha, 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 galinha Galinha, 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 galinha Galinha, 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 galinha O que é isso?